Então, o administrador do meu servidor no Discord resolveu fazer um evento normalzinho assim de apresentação e o carinha que chamasse mais atenção, fizesse a gente rir qualquer coisa, o melhor cara, tipo, iria ganhar um Discord Nitro. E no começo tava tranquilo, bem normal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Brian, eu tenho 20 anos e é isso. Eu gosto de ser masoquista jogando Call of Duty de Sniper. Só que, de alguma forma, perdeu o controle e chegou nesse ponto. Para, velho, não faz isso. Vixe, começou. Morre. Não, para, velho. Meu Deus. Consegui imitar o pato Donald esquizofrenico. Assim, ó. Caraca. O velho tem um eco, tem um reverb, tá ligado? Meu nome é Leon de Erebus, mas aí, poxa, pode me chamar de Leon, pô, tô solteiro. Pô, tô na pista aqui, hein, pros meninos e pras meninas, hein. Ó, aí sim. Ó, 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 mas não, ó, mas não vem a minha zucrina aqui não, hein, poxa. Sou programador, sou programador há cinco anos. Na escola eu tinha um moleque que ele me ensinou a programar. Aí, passou um tempo, ele morreu e deixou pra mim as coisas dele de programação. Aí eu peguei e tô levando a frente o que ele me ensinou. Que? Ah, é, foi de história, irmão. Só uma pergunta pra vocês aqui, poxa. Tem quantas pessoas assistindo a gente aqui? 48, fora a gente. 48, fora a gente. Quando a visão tá escura é porque a pessoa vai desmaiar, mano? É que eu posso, eu vou tocar aqui, eu vou tocar aqui Cabelo dos Arco-Íris, poxa, que é a minha especialidade, que eu sei tocar. Pode começar aqui? Pode começar. Ô pai, me ajuda. Pera aí. Me perdi no abismo e voltei em teu amor, diminui minha vontade de querer morrer. Teu abraço como um terapeuta que vem escorrer. Todos os medos que eu guardo mesmo sem querer. Estou te esperando na calça. Dá bem em frente sua casa nesta bela madrugada. Dá, vamos sentar nesse meio fio, tentar encontrar a estrela d'al. Vai esquecer que segunda-feira no caso, manhã já tem alta. Me perdi no abismo e voltei em teu amor, diminui minha vontade de querer morrer. Tô pior que minha avó com labirintite, pra mim não é que ela. Pela amor. Você quer ser meu filho? Não, já tem 25. Não, já tem 25, pô, tá bom já. É, tá. Manda um sentir a pressão aí, pra o pessoal ficar... Ficar hypado. Eita, tem 53 ao virar aí. Tem, peraí, peraí. Eu fico com vergonha, cara. Peraí, peraí. Antes de começar isso aqui, tem que se apresentar, né? Geladeira, ué. Ah, mano. Sou geladeira, mano. Tenho 19 anos. E é isso, cara. Não tem muita coisa pra falar, não. O que você guarda dentro de você? Ah, mas é segredo, né? Tem que ser mais íntimo, assim, sabe? Namoradinhos. Na infância. Ai, ai. Ai, ai. Ia me ter cudaçai. Ia me ter cudaçai. Meu Deus, 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 meus amigos, tá aqui do lado, né? Mas tá bom. Ah, não. Vai ser eternizado isso aí. O lado bom de ser gay é usar roupa de estilo, botar pros mamilos. Seu lado bom de ser gay, o lado bom de ser gay. Ah, não. Que isso, cara? Meu Deus, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, 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 meu Deus. Ah, mano, o pessoal falando, kkk, continua, continua, mano. Não, ele vai... Ah, velho, vai colocar no próximo vídeo, não vai, mano? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Cara, canta pra cacete, mano. Cê é louco. Full skill, camisa 10, ninguém perde. Jogador caro. Olha, olha. Olha pra fotinha do Raquel Lua pra se inspirar. Bah. Eu tenho amor. Bah, meu. Bah, meu. Bah, meu. Que isso, cara? É os guri. Pra beijar minha mãe velha, minha prenda e os meus piás. Pra ir pra jogar truco, na sombra de uma figueira. Tô distante da campanha, não posso mais aguentar. Tô voltando pra ficar. É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar. Pronto, cara. Nossa, você é amor. Boa, boa, boa. O cara manda até o terra, tá ligado? Raiz. Até que ela puxou aqui. Daqui a pouco eu vou virar pega a última. Não, eu me senti em casa, tá ligado? Noites sem chuva. Sentado no chão, estou cansado de esperar. Noites de chuva. Mano, deixa eu montar aqui pra mim não rir, mano. Nunca bebe. Que vacilão. O moleque tá indo... O moleque tá na mó vibe. Mano. O cara tá vendo mó vibe da horinha. É um vacilão, velho. Era o momento dele, mano. Cancela o shot, galera. Não, não, o shot cancelado. Ah, vou chamar de Akuma mesmo. Prazer, eu sou Akuma. E bem, acabei de entrar aqui e não sei o que tá acontecendo. Bem, já que eu não sei fazer nada de especial mesmo. Sei lá, falar uma palavra grande, sei lá. Pneumotermicoscópico silicovocano caniótico, não sei. É, deve ser. Caraca. Você desenvolveu uma doença aí. Caraca, velho. Calma aí. Falou o nome da geração. Meu cérebro tá tentando me assassinar ainda. Mas pera, qual que era a palavra mesmo? Qual que era a palavra? Pode não. Pneumotermicoscópico silicovocano caniótico. Tá, mas o que que essa palavra significa, cara? É uma doença que você pega por respirar cinzas vulcânicas. Cara, apesar de ser uma informação muito boa, eu acredito que eu não vou lembrar dessa informação por muito tempo. Eu também. Mas quando você estiver, tipo, andando na beirada de um vulcão, assim, aí você lembra, né? Do nada. Vai bater na minha mente ele falando. Como é que é mesmo? Cheiro de pneu queimado Caburado furado O X9 foi torrado Eu quero contenção do lado O Silvio tá destravado E os dentes escovados É certo, é certo. Obrigado, né? Já cantaram postinho aqui, então Essa é a parte mesmo dos dentes escovados Nossa, eu inventei Não é possível, não é possível É isso que eu tô fazendo aqui Eu não nasci rei Pra culperar o meu pai Que contratou um tal de Wilson Pra ter um caba atrás Eu vi o bof tomar banho E o tamanho era demais A gente linda era demais Eu vi ninguém E eu... Eu não tenho como ouvir direto assim Tipo, sem isso Que saiu mais Eu gosto de jogar e assistir anime Basicamente é isso que eu faço o dia todo Então eu vou falar que eu tô tremendo pra caralho Relaxa, cara Todo mundo procura minha menina Minha casa rodeada de polícia Todo mundo procura minha menina Minha casa rodeada de polícia Sim, parece que é ruim Caralho, eu levei ganho aqui da minha mãe Qual era o nome daquele meme lá? Se eu sou rico Se eu sou pobre e já sou feliz Imagina se eu fosse rico e estaria morto Ela não começa a rir, ela deveu Por favor Eu fui pegar uma água Mas eu volto com os caras Vai me desculpir, mano Que vai me desculpir? Subi no pé de pera Pra arrancar uma pera A pera tava a ponte Eu desci com uma goiaba O trem andar no ar E o avião anda na linha Vai, continuou, continuou Continuou Vai, continuou Muito bravo, cara Nossa Que cheiro de sexo Feliz O ganhador do evento Que não parece mais um evento Mais uma tortura Foi o que eu tinha chamado Léo Peuro Então, Léo, você tá com cuidado Não sei nem o que eu digo, tá ligado? Que, tipo, eu comecei a assistir ele Tipo, chora não Se tu chora, chora Não, eu tô quase chorando mesmo Ah, mano, dá uma palinha aí, mano Dá uma palinha aí Com o gancedor Eu não sei tocar É, agradece que o meu chorado Não, não, não Tô querendo o que você cantou antes E o resto da galera ali que foi Ah, vou tocar a cabra do Zerquiz Porque eu tô engasgando Teu abraço Como é um terapeuta Que vem escorrer Todos os medos Que eu guardo mesmo sem querer